Boas noites. Tudo bem, meus queridos? Tudo joinha? Então, gente, esse vídeo, diria que é um vídeo de solidariedade. Hoje eu estava assistindo um vídeo do canal do Júnior, que eu sigo, é um rapaz muito coerente e o pensamento dele está bem afinado com o meu. E eu vi que ele estava fazendo campanha em prol de uma garotinha, uma garotinha lá do Maranhão. E essa menina, ela tem uma doença muito rara e que causa, assim, um atrofiamento, né? Ela não desenvolveu assim, né? É uma menina que já tem 15 anos de idade, mas ela é bem pequena, ela não desenvolveu a musculatura, né? A alçatura dela direito e ela tem uma dificuldade enorme de movimentos, ela não anda e ela tem uma grande dificuldade de movimentos. E não, os médicos da região dela não descobriram qual é a doença dela. É um problema raro, né? É um problema bem complicado, mas os médicos não conseguiram diagnosticar com exatidão qual é a doença dessa garota. E, então, vamos, vamos ver aí. Confira aí a Emily, né? Que é o nome dela. Eu sou Emily Vitória e estudo com dificuldade. Estudo o primeiro ano do segundo grau. Tenho 15 anos e moro em lima-tropos maranhão. Queria pedir ajuda de vocês pra fazer meu tratamento, pra descobrir, né? O que que eu tenho. Aí, pra descobrir, porque nunca descobri o que é mesmo que eu tenho. Porque eu já fui em São Luís, em Teresina, mas nunca descobri o que que eu tenho realmente. Aí, eu queria pedir ajuda de vocês pra fazer tratamento em São Paulo, pra tentar descobrir o que que eu tenho, né? Pra descobrir o que que eu tenho, né? Pra me ver, pra me andar. Porque eu sonho muito em andar, porque é meu sonho andar e e me vestir e fazer coisa normal, né? Aí, é isso. Eu queria pedir pra... Então, né, gente, como vocês viram, é uma menina, assim, que, né? Que já tem 15 anos, mas parece uma criança. Ela é bem pouquíssimo desenvolvida, né? Parece que tem, assim, um certo arquitismo também. E... E é um problema, assim, bem complicado, né? Que a gente vê. E o que complica mais ainda é que a família dela não tem recursos, né? A família dela não tem recursos. E ela precisa, como na região dela não descobriram, né? Qual é a doença, ela precisa ir pra São Paulo. Porque em São Paulo, né? Porque em São Paulo, que estão os hospitais mais modernos, né? Então, ela precisa ir pro estado de São Paulo pra... Pra ver se consegue descobrir realmente o problema dela, a doença, pra que ela possa fazer o tratamento correto, né? E ter uma qualidade de vida melhor. Então, gente, eles fizeram, né? Uma vaquinha, né? A família dela fez uma vaquinha. E tá aqui na descrição do vídeo. É... É assim, né, gente? Eu sou uma pessoa que... Eu já falei que não vou pedir ajuda pra mim aqui no canal de jeito nenhum. Pra mim não, mas pros outros eu peço. Eu peço. Eu peço porque, infelizmente, né? A vida não me deu condições de estar ajudando, assim, financeiramente. Porque se realmente eu tivesse uma condição financeira muito boa, né? Eu sou uma pessoa rica, digamos, né? Quem me conhece, né? As pessoas que me conhecem sabem que realmente eu tenho... Eu tinha muita vontade de ser uma pessoa rica. E... E o principal objetivo, né? De eu querer ser uma pessoa rica é diminuir, né? Aliviar o sofrimento de muita gente. Essa menina mesmo, eu podia dar uma ajuda boa mesmo pra ela. Eu poderia entrar em contato com a família dela pra saber de quanto que eles precisam, né? Pra poder ela ir a São Paulo fazer esse diagnóstico, né? Esse tratamento. E dar a melhor ajuda que eu pudesse, né? Mas, infelizmente, eu não posso. O máximo que eu poderia doar pra ela seria, o quê? Uns 20 reais. Não ia ajudar em nada, né? Então, eu prefiro estar também divulgando o problema dela. É... Pra que... Divulgando a vaquinha pra que mais pessoas, né? Pra que vocês, né? Dentro das suas possibilidades, possam estar doando o que puder, né? Pra ajudar essa menina aí, né? Então, é... Eu tô divulgando e... Na descrição do vídeo também tem o vídeo, né? Do Júnior, né? O canal Apenas a Minha Opinião, né? Que ele divulgou, né? O caso, né? O caso. Então, é... O que eu posso fazer é estar divulgando também. A divulgação, é... Pra mim, é isso que pode ajudar mais do que uma doação, assim, pequena que não vai resolver nada, né? Então, já que eu não posso dar uma ajuda grande como eu queria, realmente eu gostaria muito de ajudar. Eu... Eu sofro bastante... Eu... Eu me... Eu me solidarizo com os problemas das pessoas. É... E sinto muita vontade de ajudar. E a minha impossibilidade... É... Me faz sofrer, né? Então, o que eu posso fazer é estar divulgando, né? Então, a vaquinha tá na descrição, quem puder ajudar, né? A Amy, que é conseguir, né? A saída pra São Paulo pra fazer o diagnóstico, o tratamento certo, pra... Pra ela... Ver se ela consegue ter uma melhor qualidade de vida, né? A gente vê que ela vai sofrer muito, porque... A condição dela é bem... Bem complicada e a família é de pouquíssimos recursos. E... E... É... E outro assunto, né? Que eu quero falar. Vocês devem ter visto a... O caso, né? Daquele rapaz que estava fazendo uma entrega do Uber Beats, de bicicleta. E ele foi, né? Ele sofreu uma gozação, né? Um bullying, assim, né? De uma moça, né? Lá do Mato Grosso, que ganhou um concurso de Miss. Né? Eu não sei nem como que ela ganhou esse concurso de Miss, porque nem bonita ela é, né? Não foi um combinar. E... E essa moça, né? Fez a maior chacota dela, gravou, né? Colocou na internet. Só porque ele estava fazendo uma entrega, né? De bicicleta, né? Do Uber Beats. Estava ali lutando pelo sustento dele, né? Fazendo... Subindo... Ele estava numa ladeira, né? Parece, né? Subindo, né? De bicicleta pra fazer uma entrega do Uber Beats. Então, e essa moça foi e fez a organização com ela. Mas há mais que veio pra bem, porque, graças ao universo, é... O programa, né? Onde a... A tal moça foi premiada, né? Com o concurso de Miss. Além de ter tirado, né? Destronado ela. Fez uma coisa maravilhosa. Deram uma moto pra ele. É, ele ganhou uma moto. Então, ele agora vai poder trabalhar do Uber Beats. Fazendo entrega de moto. Vai ganhar muito mais, com certeza. Então, ele tem outro trabalho, mas ele também... Ele faz essas entregas pra poder fazer um complemento de renda, porque ele ganha pouco. Ele ganha, acho que, salário mínimo. Ele estuda também. Então, é um rapaz novo, né? Tem 21 anos, parece. Então, gente, o que que acontece? Quando vocês acionam um serviço, né? De aplicativo, como o Uber Beats, alguns têm opções de entregas. Normalmente, é entrega de moto, mas alguns têm também entregas de bicicleta, como é o caso do Uber Beats, né? Então, o que que eu queria fazer aqui um... Também um pedido, né? Pra você, você, por exemplo, precisou de um serviço, né? De uma entrega, de um serviço como o Uber Beats, e você viu lá no aplicativo, tem duas opções lá, e aparece lá a opção de entrega de bicicleta. Quando aparece essa opção, é porque a entrega é numa distância inferior a 3 km, porque a entrega de bicicleta é limitada a 3 km. Então, gente, se tiver a opção entrega de bicicleta, escolha entrega de bicicleta. Por quê? Porque esses rapazes que fazem entrega de bicicleta, eles ganham muito menos do que os que fazem entrega de moto. Porque eles... O volume de entregas deles é muito menor. Além de demorar mais pra chegar, as pessoas normalmente não gostam de escolher entregas de bicicleta, porque as pessoas têm pressa de receber o que pediram, né? Principalmente, né? Se for uma coisa assim que esfria, como uma pizza, né? Esfirra. Alimentos assim que... que podem esfriar. Então, é... As pessoas normalmente têm pressa de receber, né? Então, esses entregadores de bicicleta, eles fazem um... Eles têm um volume muito baixo de entregas. Então, o que eles ganham é muito pouco. E você, quando aciona uma entrega de bicicleta, você está ajudando esses trabalhadores, esses lutadores, né? Porque são verdadeiros batalhadores. a conseguir, né? Ganhar um pouco mais, né? Você está ajudando essas pessoas, esses entregadores. E... E podendo, né? Vale a pena dar uma gorjetinha também, né? Na entrega, que fez a entrega e tal. Chega lá e dá uma gorjetinha, dá uns 10 reais, 20 reais, pra incentivar. Eles merecem, né? Então, gente, fez um pedido de um serviço desse tipo, tem lá a opção de entrega de bicicleta? Escolha. Escolha essa modalidade. Você vai ficar fazendo um ato de caridade. Viu, gente? Então, vamos espalhar o bem, vamos espalhar o amor, né? Atos de amor, o universo sempre com a recompensa. E... Ninguém perde por fazer o bem em ter atos de amor. Ninguém perde. Mesmo que a vida continue difícil, mas... É porque realmente tem uma egrégora negativa nesse planeta que realmente parece que não gosta, né? Das pessoas que fazem o bem, né? Mas... As leis... Confia na fonte. Confia na fonte que tudo é. Porque... As leis cósmicas são infalíveis. E o retorno vem mais cedo ou mais tarde. Então... Vamos espalhar o amor sempre. Ok, meus amados? E... Não se esqueçam que... Nós vamos ter aí a live, né? A radioteca segunda e terça, né? Hoje e amanhã. Radioteca Flashback. Na sexta-feira, agora vai ser na sexta-feira, a radioteca anos 2000, ok? Radioteca anos 2000, agora na sexta. 21 horas. E... Em breve, novos vídeos. Em breve, bate-papo sobre cinema. Especial 007. Aguardem aí. Vem muita coisa boa. Então, meus queridos, paz e luz e vamos espalhar o amor. Beijos. Tchau. Tchau.